No vídeo de hoje, o papo interessante vai te ensinar como trocar a cor das células, das linhas e das colunas na tabela Excel. Para você fazer esse procedimento, você tem dois caminhos. O primeiro é fazer uma cor simples, como é o caso aqui. Por exemplo, eu vou pintar aqui essa coluna de uma cor diferente. Então, eu vou vir aqui, página inicial, aqui tem um baldinho de tinta. Você vai clicar em cima dessa setinha e aí você vai escolher qual cor você quer pintar a sua coluna ou a sua célula, a sua linha, conforme você seleciona. Então, vou colocar aqui e já está mudada a cor da minha coluna. Se você quer uma coisa mais sofisticada, como é o caso dessa célula aqui, que ela começa com uma cor mais clara e termina em uma cor mais escura, ou conforme a de cima, que começa com uma cor mais escura e termina em uma mais clara, ou também pode ser que você queira uma coisa conforme essa daqui, que ela tem uns pontinhos, ou seja, ela é pontilhada. Então, você vai fazer um outro caminho. Você vai vir aqui na opção da página inicial, formatar, você vai vir em formatar células, clica em cima e aí você vai vir aqui, preenchimento. Aqui você pode escolher a cor conforme é esse primeiro modelo aqui que nós mostramos, ou você pode vir aqui e personalizar as suas cores. Aí você vem aqui em preenchimento e aí você vai escolher as cores que você deseja. Por exemplo, você vai querer um amarelo e a primeira cor que é a mais forte, você vai querer uma cor verde, para combinar com a bandeira do Brasil aí. E aí você pode aqui também brincar com essas cores, tem o formato horizontal, vertical, diagonal, e aí você escolhe aí e vai aparecendo aqui, ó, conforme você escolhe. E aí você dá um ok e vai mudar a cor da célula, da linha ou da coluna que você escolheu. Vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui, dar um ok para mostrar para você. Aqui, ó, mudou totalmente a cor. E se você quer colocar toda a pontilhada, como é esse caso aqui, nós vamos fazer aqui, ó, o mesmo procedimento. Formatar, formatar células. Aqui você vai vir aqui, ó, em preenchimento. E aqui você vai vir em estilo do padrão. Você vai mudar aqui, ó, conforme o seu gosto. Pode colocar mais forte traços no meio. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, esse aqui. E aí eu vou colocar uma cor diferente daquela que já está lá. Vou colocar aqui um amarelo. E vou dar um ok. E automaticamente mudou aqui, ó. E aí você pode brincar aí com suas cores, fazer conforme o seu gosto. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal aí.